Olá pessoal, nós estamos aqui no bazar, em feio de artesanato, no espaço paulista, aqui na Padre Raposo, na Moca, 1332, da Padre Raposo, aqui na Moca. E nós estamos aqui na banca da moda infantil, né? É Lonnie Pop Moda. Lonnie Pop Moda. Isso, sempre estamos no Instagram, underline Lonnie Pop Moda, underline. Legal, mas vamos mostrar antes dos contatos, são peças todas, o que é o macacão? É, um bode, isso aqui é a parte de trás, são todos importados, Farid, todos importados. Tudo importado. E os preços estão ótimos, você vê, qualidade, esse aqui está R$29,00. R$29,00, esse bode, tá? Esse também, bodezinho, recém-nascido. Tá, e aí, a melancia. Também, bode a melancia. É diferente, e os diferencials são realmente a confecção e os modelos, né? E aqui os patinhos. Tem esse aqui que é bem bonitinho, vem com a calcinha. Graça, né? Muito bonitinho. Em média quanto é esse? Esse aqui está com R$45,00. R$45,00, né? Tem a touquinha. Tem a touquinha. O sapatinho. O sapatinho também, tá aí, tudo pra criança, né? Tudo pra criança, bebê até três anos. Bebê até três anos. Aqui mais sapatinho, aqui mais touquinha. Olha esse gorro de aviador, que tu tá mais lindo. O gorro de aviador. Pro inferno, né? A mamãe preocupada aí, ó. Já protege a orelha. É, protege a orelha. Tá certo, quanto gorrinho? Esse aqui está R$40,00. R$40,00. A gente tem um outro gorrinho, que é como se fosse um cachemiro. Também muito bacana. R$35,00. Está bem barato. Ou seja, uma universidade bastante grande. Quem gostou dos seus produtos aqui, quer comprar, como é que acha? É na... O teu nome em primeiro é? Meu nome é Cintia. Cintia. É Lollipop Modas, é arroba, underline, Lollipop Modas, underline, no Instagram. No Instagram. E o WhatsApp? Tem o WhatsApp? O WhatsApp tem 011-94800-6282. 011, eu pretendo São Paulo. Depois é 9... 94800-4800-6282. 6282. Lollipop Modas. Lollipop Modas, valeu. Valeu, Farid, valeu.